Eu sou o Fábio Golfetti, sou do Violeta de Outono e do Gong. Estou aqui no programa Vitrola Verde. A afinidade que você pessoalmente tem em Violeta com o Ira, que você participou, banda amiga né, que tem tudo a ver, e você participou de dois discos do Ira. Meninos da Rua Paulo. E o Ira ao Vivo. Me fala um pouco dessa afinidade aí com o Ira e suas participações. Ah, o Ira, na verdade, logo no começo, o Violeta e o Ira, eu acho que eram as duas bandas que faziam o rock que tinha a influência dos anos 60. Verdade. Bem no começo. E a gente teve uma afinidade logo de cara com isso aí, porque eram as duas únicas bandas que tinham uma influência de música mais psicodélica e mod, né, ou Ira principalmente. E logo no começo o Ira estava lançando o segundo disco, acho que o Vivendo e Não Aprendendo, e eles convidaram o Violeta para abrir o show na Praça do Relógio. Eu estava lá, eu estava lá, lançamento e o Vivendo e Não Aprendendo. Isso aí, eu estava lá. E aí, a gente foi, já teve uma amizade logo desde essa época, com o Edgar, com o Nasi, o Nasi gostava muito da banda, ainda gosta. E de lá sempre a gente teve um, ou dividiu o show, ou o Violeta abriu o Ira algumas ocasiões. Sim. E eu também participei daquele do Psicoacústica, do show de lançamento. Também estava lá, no Projeto SP. Tocando uma música mais esquisita, uma música mais esquisita do disco, que era a mais experimental, que era... Acho que ele só tocava nesse show, se eu não me engano, o Edgar estava me contando. Ah, é? É, que ele falou que eles não, que era uma música, que eles não levaram para o repertório e fizeram só no Projeto SP, que você participa. É, uma música mesmo distante, que era uma música experimental, toda maluca. A história com o Ira sempre foi uma coisa que rendeu bastante coisa, porque além desses projetos que eu participei, fiz shows com o Edgar solo, nós fizemos show acústico. Você participou do Domingos Invisíveis da turnê, não? Participou? Então, eu fui guitarrista do Domingos Invisíveis da turnê. Estou com o nome Herói, até o lançamento. Abraços em briga no céu, em outras leites em rua. Eu disse o que eu queria. O tempo não existisse só pra ter você. Aqui. Ele sempre teve essa... Essa afinidade, né? O Edgar sempre me chamou pra várias coisas que a gente teve em contato. Recentemente também eu tive a oportunidade de retribuir, convidando ele pra participar de um show do Violeta. Sim. Ele foi presidente prudente, nós fizemos um show, ele veio tocar a música do Violeta e a gente dividiu o Ira, toca a música do Ira. Fabio, você participou do primeiro disco do Kafka, né? Uma banda sensacional do underground paulistano. E o Violeta tinha bastante a ver com aquela banda, não é? Na verdade, um dos fundadores do Kafka foi o Renato Mello, meu amigo de infância. A gente cresceu ouvindo e tocando música junto, desde música brasileira e erudita no violão, que a gente tinha os mesmos professores. O Juninho, que é o irmão dele mais velho, era um mestre, assim, da bossa nova. E o Luiz Henrique, que era o cara que nos introduziu em música de vanguarda, música contemporânea. O Kafka surgiu no mesmo momento que o Violeta e com o Renato na banda a gente tinha muito em comum. Inclusive a gente fez vários shows juntos. Outro detalhe da sua carreira que eu lembro é quando você gravou com a Tassiana Barros. E vocês, em várias ocasiões, tocando juntos. Como foi gravar com ela? O Janela dos Sonhos foi um disco que aconteceu simultaneamente ao disco Angel's Breath, o mitar subótico do Suba, que a gente gravou com o Miller e também com o João Paraíba. A banda irmã é o 365, né? O 365 eu acho que é da mesma época, mas a gente não chegou a tocar junto propriamente. É, eu vi você participando dos 25 anos deles. É, eu toquei recentemente no Sesc. No Sesc, eu estava lá. Mas o 365 eu acho que ele veio um pouquinho depois do Violeta, eu acho. É, o 86 e o 87. O 86 é o primeiro single do... É, a gente dividiu, porque naquela época tinha muitos festivais e as bandas todas tocavam juntas, né? Projeto Leste, não sei o quê. Sempre aparecia algum projeto que tinha a maioria das bandas tocando. Até banda de metal, Golpe de Estado, por exemplo. Verdade. Então não existia muito uma distinção dos tipos de música. Às vezes tinha um festival de rock que tinha banda 365, Violeta, Golpe de Estado e alguma outra banda mais pop. Sim. Misturavam as bandas. Em 78, 79, aconteceu aquele festival de jazz famoso, o São Paulo Montreux, que como Rock in Rio, influenciou uma geração enorme de músicos e também de público. Assim que eu entrei na Faculdade de Arquitetura da USP, a FAO, eu fui procurar os cabeludos da minha turma, que gostavam de rock. Aí eu encontrei o Nelson Coelho e o Zico, que era um amigo que eu já conhecia da época de cursinho. Aí não demorou muito, o Zico tocava a bateria e tinha uma garagem com vários instrumentos. Aí na sequência o Nelson pegou e se equipou com guitarra e pedais e a gente começou a tocar junto. O baixista na época era o Betão, o Adalberto Bajo, que era um amigo dos tempos do Colegial do Objetivo. Ele também virou arquiteto e fez o projeto do Aeroanta, aquele famoso Aeroanta em Pinheiros. A gente fazia um som improvisado que tentava soar como os nossos ídolos do Gong, o Frank Zappa, Yes, e o Lux, que foi o primeiro nome que a gente deu para essa banda, fez um primeiro show na FAO em 81, já com o Ivan Rocha, que era o irmão do Zico, na bateria. Além do Ivan, tinha também a Nisse, que depois casou com o Nelson, fazia uns vocais, e o Gilles Eduard, que posteriormente formou o Lune. Com a saída do Betão e a entrada do Alberto Birger e do Renato Melo, a gente mudou o nome para a MT1, que era uma sigla do monolito, aquele monolito do filme 2001. E aí o som deixou de ser tão espontâneo para começar a soar um pouco mais de jazz rock, e foi uma formação que a gente gravou várias trilhas sonoras. E após mais uma mudança em 83, com a saída do Ivan, que posteriormente foi trabalhar com o Hélio Zizkind, veio o Cláudio Souza e a gente mudou o nome mais uma vez para Ultimato. Ultimato, ele mantinha também o mesmo espírito de som experimental, mas também já incorporava alguns toques do pós-punk, da no-wave. E essa foi a banda que acabou se transformando no zero. É difícil dizer como eu ou meu som tem influenciado os ouvintes e os músicos, mas eu vejo alguns fatos que podem talvez ser considerados como influência. O Violeta era uma banda que gostava de deixar um certo mistério no ar, para induzir uma reflexão do público e dos ouvintes. E por outro lado, a gente também não tinha muito receio em arriscar. Talvez o exemplo da nossa demo, que foi gravada num gravador caseiro, num ensaio e acabou sendo tocado em rádio, pode ter sido uma inspiração para as bandas se autoproduzirem e poder fazer com poucos recursos ou com os recursos que eles tinham à disposição. O nosso público sempre foi abrangente no sentido de não existir barreiras ou preconceitos. Era um rock sem rótulos e isso atraiu ouvintes interessados no rock que não estava na moda naquela época dos anos 80. E também alguns músicos curiosos em técnicas e efeitos de guitarra que eu acabei me especializando. O que você escolheria de influência? Cid Barrett, George Harrison ou Sérgio Dias? É difícil, hein? É, né? Eu acho que Sérgio Dias e o George Harrison são... Aliás, Cid Barrett e Sérgio Dias são... Sérgio Dias porque eu vi ele tocar na minha frente muitas vezes. Até se emocionou, hein? Era a minha referência, assim, de guitarrista, mas... E o Cid Barrett que, assim, a maneira que eu desenvolvi de tocar a guitarra foi de ouvir os discos do Barrett, né? Que é aquela coisa mais crua e simples, mas que, assim, abriu possibilidade de tocar a guitarra de uma forma diferente sem ser um exímio guitarrista. Então, pra mim, primeiro eu ouvi o Sérgio Dias, depois eu fui conhecer o Barrett, assim, quando eu tinha uns 15 anos. Então, é isso, cara. Para os dois. Eu queria te agradecer, meu. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Falar um monte de coisa. Que delícia essa conversa, meu. Aí, ó. Tá aí, pessoal. Vocês pediram o Fábio Golfetti, Violeta de Outono. Desejo muito sucesso aí na sua carreira com Gong, com Violeta, Solo. Obrigado. Eu que agradeço e desejo que você que está fazendo um maior documentário do rock brasileiro, eu acho que, sem dúvida, vai ser assim... Eu te ouço, né? Vai ser, assim, a maior referência do rock. Obrigado, Clec. Você está conseguindo aí juntar... Quero registrar mais as suas histórias aqui. ...peças do Quebra-Cabeça. Pra gente finalizar, que música você escolheria do Violeta? Uma que você gosta muito pra gente finalizar o programa. Uma música além do sol. Então, tá. Eu fiquei aqui com o Fábio Golfetti, do Violeta de Outono e do Gong. Até o próximo programa, Fábio. Obrigado. Valeu, meu. Fábio. 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 Legenda por Sônia Ruberti